Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Ele ser melhor Também nós dois Já tivemos momentos Mas passou nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos Pelo de Deus Entre alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair sem trair Sem trair a ninguém Quero que você seja feliz De ser feliz Hei de ser feliz